Eu vejo que todo mundo foge, né, quando o assunto é parto pélvico. E pra mim não existe nenhuma palavra melhor para definir parto pélvico como um parto desafiador. E eu te explico o porquê. Sabe que tem muita gente que foge dessa pergunta pra não responder e não se incomodar. Mas vamos lá. Por que o parto pélvico é desafiador? Porque todos nós desejamos que o bebê fique cefálico para o parto normal. Nós fomos feitas para termos bebês, para que o nascimento ocorra quando o bebê está cefálico. O que é isso, Bettina? É quando o bebê está com a cabecinha pra baixo. Quando é a cabeça do bebê que desponta na hora da expulsão do parto pélvico. Acontece que alguns bebês, por algum motivo, são teimosos e ficam sentados. São os famosos bebês sentados, em que a bundinha fica pra baixo e não a cabeça. E isso desafia a nossa anatomia. Desafia a biomecânica da mulher, a natureza da mulher. Então, muito cuidado no que eu vou te dizer. Porque aqui a gente é extremamente realista. Não vou ficar te iludindo aqui. E aqui eu não omito informações pra vocês. Eu acho que somos mulheres adultas que sabem que todas as escolhas têm uma renúncia. Por isso, saibam que eu não vou ficar floreando coisa aqui. Não vou ficar omitindo detalhes pra florear o parto normal, pra demonizar a cesárea. Vem comigo. Por que a gente tem que pensar que é desafiador? Porque é sim possível ter um parto normal de bebê pélvico. É sim, tanto é que antes não existia cesárea e nasciam bebês pélvicos. Tanto é verdade que hoje o Médicos Sem Fronteiras é um movimento que busca muito obstetrizes, enfermeiras obstétricas, fisioterapeutas, pra trabalharem lá na obstetrícia de países subdesenvolvidos, porque lá os bebês têm que nascer. Não tem assim essa opção de fazer cesárea. Os bebês pélvicos também têm que nascer. E isso é muito desafiador. Então, é mito quando te dizem que o bebê sentado precisa nascer de cesárea. Isso é mito. Pode sim nascer de parto normal. E aí, o que a gente tem que fazer é perguntar pra paciente, exercer a bioética, exercer a liberdade que os pacientes têm de saber os prós e contras e tomar suas decisões sobre o seu tratamento, se ela quer ter um parto pélvico, um parto marginal de um bebê pélvico, porque tem prós e contras. O que acontece geralmente são extremos. Existem aquelas pacientes que têm um bebê pélvico e não têm a opção de cesárea. Ela vai ter parto pélvico a todo custo. E nesse caso, muitas pessoas podem até ser um parto extremamente traumático, com maior risco de ilaceração, maior risco de intervenções extremamente agressivas pro corpo da mulher. Existe, eu tô te falando a verdade. E também existem aquelas mulheres que estão com o bebê pélvico e já têm uma cesárea agendada. Ninguém entra em trabalho de parto, como eu fui. Eu fui um bebê sentado que a minha mãe teve a sua cesárea agendada dia 15 de junho, no mesmo dia do aniversário do meu pai, no mesmo horário, e ela nem entrou em trabalho de parto pra eu nascer. Então, essa moça aqui me perguntou qual é a minha opinião sobre parto vaginal de bebê pélvico, tá? Essa é a perguntinha que veio. Então, ela pediu a minha opinião. Nenhum dos extremos é positivo. Eu acredito que as mulheres têm que ser orientadas sobre os prós e contras de ter um parto normal de um bebê pélvico. O que são os contras? Lembra que eu falei pra vocês que ele é desafiador porque ele desafia a biomecânica da mulher? Então, ele vai ser um parto mais difícil, que tende a ser mais doloroso? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas ele tende, porque ele é anti-anatômico, tá certo? É possível? É. Ninguém pode dizer que não é possível, porque ele é possível sim. Agora, eu realmente acredito que essa pessoa tem que ter a opção de ter um parto cesárea ou, antes disso, passar por um procedimento de versão cefálica externa, que é o VCE. O que é isso? O VCE é um procedimento externo feito pelo obstetra e não são todos obstetras que fazem, porque ele tem sim um certo risco que envolve o cordão e tudo mais, em que o obstetra é guiado ali pelo ultrassom, tenta virar o bebê. Tenta botar ali a cabecinha pra baixo pra que ele fique um bebê em posição cefálica e facilite o parto. Acontece que nem todos os obstetras fazem isso e que é uma opção do obstetra fazer ou não. Se você quiser buscar um profissional, você precisa buscar alguém que faça esse procedimento. Então, essa seria assim, antes da paciente entrar em trabalho de parto, a primeira coisa que ela poderia fazer e que deveria ser oferecido a ela, caso o médico trabalhe com isso. A segunda coisa é a seguinte, não é pro teu bebê tá pélvico que você precisa agendar a sua cesárea. Você pode esperar o seu bebê dar sinal de que ele tá pronto, né? Você entrar em trabalho de parto, começar a ter as contrações. Pra isso, a gente sabe que esperar, mesmo que você queira ter uma cesárea, independente do beta pélvico ou não, esperar o seu bebê dar sinal de que ele tá pronto é a melhor coisa possível, porque você tem muitos benefícios, tanto pra mãe e recuperação mais rápida, e alimentação facilitada, quanto para o bebê, por ele estar te dando um sinal de que ele tá maduro, ele tá pronto pra nascer, né? Que não tá sendo antes da hora esse parto, esse nascimento. Então, eu acredito que mesmo que você, com os prós e contras, entenda que pro seu caso ter uma cesárea é melhor, se você puder esperar entrar em trabalho de parto, é melhor do que agendar, tá certo? Acho que esse direito não pode ser negado das mães, independente do bebê estar pélvico ou não. Então, como ela perguntou a minha opinião, se eu, Betina, estivesse grávida, eu, Betina, e pro bebê estivesse pélvico, a primeira coisa que eu iria fazer é buscar um VCE, e se o meu médico me recomendasse fazer esse procedimento, se o meu médico, avaliando os meus exames, verificasse que eu fosse apta para fazer um VCE, eu faria. Se o bebê virasse perfeito, parto normal, tudo certo. Se não virasse, gurias, eu esperaria entrar em trabalho de parto e eu, Betina, preferiria passar por uma cesárea. Lembra que ela perguntou a minha opinião? Isso não significa que seja a sua opinião. A magia da bioética profissional é você escutar todas as informações e você descobrir o que que fecha para o teu quadro clínico. Talvez, para ti seja ter um parto pélvico, custe o que custar e tá tudo bem. Para mim, Betina, como paciente, seria uma cesárea não agendada, esperando o trabalho de parto acontecer. E deixando bem claro, gurias, tá? Deixando bem claro, na obstetrícia, o final, o esperado na literatura científica é mãe e bebê bem.